Eu prometo que esse mês eu vou postar mais vídeos, não que eu deva satisfação ou que alguém se importe com isso, não confunda as coisas, é que existem alguns coaches quânticos dizendo por aí que palavras possuem poder, planetas e alguns elementos químicos girando por aí afora importam, palavras atraem energias positivas ou negativas, o som que você emite torcendo músculos da garganta, mesclado com diferentes posições dos lábios e língua, habilidades essas que surgiram somente para evitar o caos entre animais da mesma espécie, com uma leve pitadinha de fé, é o suficiente para o universo olhar para você e dizer, tamo junto bro, você repetiu dentro da sua mente a palavra Playstation 5 784 vezes, que nem precisava meu filho, tamo junto mais uma vez, emitiu sons que fazem outros da sua espécie, que convivem no mesmo território, entenderem o que tanto você quer, na esperança, que o universo também entenda, como se a sua forma de se comunicar fosse a mesma de todo o universo, é lindo, é esotérico, Tá aqui, toma seu Playstation 5, você é merecedor, nada mais justo, é uma pessoa batalhadora, só falta acreditar em signo para fechar o combo com chave de ouro, enfim, eu acabei me estendendo um pouquinho, peço perdão, e aproveitando a D, xerdão pelo gore na minha cara, coisa de gente de vinte e poucos, ou muitos anos, enfim, de qualquer forma, espero que eu tenha conseguido justificar a primeira frase que eu disse nesse vídeo, Pessoas que se esfregam em outras, dentro de ônibus, e só pra deixar claro o universo, não é isso que eu quero, confesso que eu não sabia que isso era tão comum, eu até falei brincando no meu vídeo passado, pras pessoas agredirem esses babacas, justamente pra preservar o resto de sanidade mental, das pessoas ao redor, e principalmente das mulheres que sofrem esse tipo de abuso, E agora que eu sei que isso é bem mais comum do que eu imaginava, agora que eu sei que existe uma gangue de idosos especializada nisso, eu me vi no direito de deixar bem claro que foi só uma piada, mas pra falar a verdade, eu não me incomodaria se eu visse um encoxador sendo agredido, me desculpa, cada um tem seu jeito ninja de ser, a culpa é do meu signo, vai se fuder, Inclusive meu amigo Ranceso Pequeno, me mandou um vídeo de uma garota dizendo que sofreu na mão desses caras, ou no pinto, Eu não sou o cara mais esperto do mundo, muito longe disso, mas eu acho que a chance dele falar socando uma, é baixa, Eu fico imaginando alguma autoridade ver nesse vídeo questionando a garota, você anda com uma faca por aí? Policial, pera lá, você entendeu errado, essa faca é pra quando eu encontrar um assediador, quando ele tirar o pênis pra fora, Tramontina. É. Pode sair seu filho da puta. Então vai. Quer passar a água? Tá achando que eu tô brincando? Sai agora motorista, abre a porra da porta, abre a porra da porta agora, caralho! A porra do teu problema, caralho! Abre aí motorista, tô passando mal. Eu tô passando mal motorista, para esse ônibus agora, o sangue do meu corpo foi todo pro meu pau, tudo por causa dessa menina. Passando mal o caralho, seu tarado do caralho. Abre aí motorista. Abre esse filho da puta aqui. Abre esse filho da puta aqui. Quer pular pra fora do meu lado? Abre aí motorista. Abre esse filho da caralho, meu caralho, hein? Rala, caralho! Abre a porra da porta! Abre a porra da porta, motorista. Abre a porra da porta, motorista. Abre a porra da menina. Não, tá bom. A obra de respeito é essa. Que disciplina, cara? Olha aqui! Olha aqui! É assim que a gente trata a filha da puta! É assim que a gente trata a filha da puta. Colocando pra fora do ônibus. Pra mim, foi uma punição bem tranquila até. Sinceramente, eu esperava mais. Bateu até uma ansiedade quando ela pediu pro motorista abrir ele. Mas no final das contas, ele não entendeu direito o recado e preferiu abrir a porta mesmo. Abre a porra do ônibus. Passar a mão ali. Tá gostando? Você tem a mão que fala. Porque eu sou mulher, que você tem que gostar a mão ali, ó. O caralho, cura a filha da porra! Tudo bem, a mão dele tava um pouco mais pra baixo do ferro. Eu posso tá enganado. Mas eu acho que esse ferro foi feito pras pessoas se apoiarem. Me perdoem, o Senai não me ensinou isso. E provavelmente sim. Eu não duvido que ele tenha realmente encostado no ombro dela, sei lá. Isso é uma bosta. Inclusive, isso já aconteceu comigo. Eu só avisei pro senhor ou senhora colocar a mão no ferro e ok, tudo certo. Acabou ficando por isso mesmo. Eu vi que foi sem querer. Pelo menos eu espero. Mas acontece que nesse vídeo, ela não mostrou nada. Não é no meu ombro não, não fode, vai passar a mão na tua mulher. Tu não é caçado? Tu não tá com a porra da aliança no dedo? Então você honra a mulher que você tem. Não é no balão, tudo caralho nenhum, não. Você segura aqui nessa porra. Não é pra passar a mão em mim, não. Não é porque eu sou mulher que eu vou abaixar a dor, não. Não pode. Não pode. Eu vou continuar sentada aqui nessa porra. E se você encostar a mão no barco do rato, fica doido com o teu nada. Você não me conhece. Tomando como base o que aconteceu no próprio vídeo, eu não sei se a abordagem dela foi algo realmente necessário. Porque, convenhamos, se eu tivesse no mesmo ônibus e visse essa senhora agindo assim, eu iria achar que, no mínimo, o senhor tinha feito algo do nível da gangue dos encoxadores ocultos. Você não me faz, eu prazer essa porra que você não me faz. Você quer ver? Você quer ver? Pode passar a mão. Você quer ver? Eu posso te dar a mão. Você quer ver? Eu levo na delegacia essa porra e ainda tiro foto da tua cara. Pra tu largar do seu otário. Comédia. O sol do caralho. Eu vou continuar sentada aqui. Eu vou continuar. Eu ainda vou gravar tua cara aqui, porque se eu levar na delegacia, você vai tá fudido. Você vai tá. Olha, só pra deixar bem claro, eu definitivamente não vou botar minha mão no fogo por ninguém. Eu não sou um cara de fé. Mas já que alguns de vocês gostam de saber a minha opinião, eu acho que o senhor do primeiro vídeo tava descascando uma do lado daquela garota. Pelo menos até ser repreendido. Já o senhor do segundo vídeo deve ter esbarrado os dedos no ombro dela enquanto ele segurava o banco. Somente isso. Mas pelo amor de Deus, não levem essa minha opinião a sério. É só a minha opinião e eu tô aqui pra comer a mão de vocês. E eu até tentei refletir sobre tudo isso. E sim, é uma situação bem complicada. E que com certeza eu não desejo isso a ninguém. Só pro PC se quer. E eu espero muito, do fundo do meu coração, que essas pessoas que cometem esses assédios se fodam. Cedo ou tarde. E a minha reflexão começou por conta do segundo vídeo. Eu não tô dizendo que a moça tá mentindo. Afinal de contas, não tem como saber pelo vídeo se ela tá ou não. Mas por um momento. Somente um. Imaginem que o vídeo foi só pra garantir view na internet. Funcionou? De certa forma, sim. Só que a minha surpresa foram os comentários do vídeo. Carai, maluco. Fiquei com medo agora, porque às vezes eu coloco a mão no banco. Tem que tomar cuidado, rapaziada. E uma outra pessoa respondeu esse comentário. Eu também já fiz isso sem saber. Mas ainda bem que era homem. Não vi nada. Pelo amor de Deus, hein. Frescura do caralho. Eu vivo botando a mão na cadeira dos outros e nunca aconteceu nada. Espero que esse cara esteja falando da parte de ferro. Enfim, eu particularmente nunca entendi quem faz isso. Pra mim é muito mais confortável você ficar com o braço pra baixo do que ficar com ele levantado segurando alguma coisa. Ainda mais perto da cabeça de alguém. A não ser que o ônibus esteja no meio de um terremoto balançando pra caralho. Aí eu até entendo. Mas enfim, a questão não é essa. O lance é que o senso crítico do pessoal dos comentários me surpreendeu. Eles assistiram um vídeo, viram que existe a possibilidade do senhor ter colocado a mão ali sem maldade. E questionaram. Olha que evolução. Eu jurava que iriam ter milhões de comentários destruindo aquele senhor. E quando eu digo destruindo, é até não sobrar mais nada. E talvez isso seja o início de um grande progresso que obriguem as vítimas em casos parecidos a se comportarem de uma forma mais estratégica, como foi o caso dessa garota no Uber. Você não acha problema a idade? É que eu sou menor de idade? Não é problema igual lá, né? Seria problema se tu tivesse 13 anos. Eu acho que tu não tem 13 anos. É. E aí você viu uma hora incapaz. Sim. E 14 anos por assim, tu já é responsável. O que tu falou? Eu namoraria contigo se tu não tivesse namorado. É, mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Eu não sou teu pai nada. Mas tem idade? Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. É, eu não tenho interesse, obrigado. Ah? Eu não tenho interesse, obrigado. Não, eu não tô só brincando. Eu não tô dizendo que você deveria ter interesse. Ah, até a próxima. Ela fingiu que nada tava acontecendo, continuou a conversa, só que filmando. E o mais importante, sem se descontrolar, denunciou esse senhor pro Uber, ele foi banido e... Supimpa. A conta do motorista foi banida assim que a passageira fez a denúncia. Carolina e a mãe também registraram um boletim de ocorrência contra o homem. Ponto pra garota. Isso é agir com sabedoria, ouviu, João? Ela poderia muito bem ter se descontrolado, chutado o banco do cara e derivado. E se ela tivesse feito isso, bem provavelmente a filmagem iria transparecer uma outra situação. Uma que poderia ser completamente negativa pra ela. E também provavelmente o assediador estaria trabalhando até hoje. E além disso tudo existiria a chance dele ter feito algo contra ela. Imagina se o senhor do primeiro vídeo entra na justiça contra a garota esfaqueadora. Dizendo que ela agiu de má fé. E aí? O vídeo vai provar o quê? Que o cara tava com a mochila no colo? O vídeo não mostra nada. A única coisa que ele fala é que tá passando mal. E o segundo vídeo prova o quê? Nada. Pelo contrário, as pessoas do comentário deram razão pro senhor. Agora, e se realmente ele fosse um assediador? Entende? Eu sei que agir em momentos como esse é muito foda. Complicado pra caralho. Às vezes a emoção acaba falando de um jeito mais alto. Mas pelo amor de Deus, tentem ficar calmos. E principalmente usar a estratégia. Porque existe a grande chance da acusação virar contra você. Ou dar uma cotovelada no pinto desses caras fingindo que você tá alongando. E quando ele cair no chão de dor, você pede desculpa de uma forma bem sarcástica. Aí quando ninguém tiver olhando, você cospe na cara dele. Caramba, ele tá suando, pessoal. Coitado, Brinks.